Segundo a mitologia Iorubá, o deus supremo Olorum criou os orixás. O primeiro deles, Oxalá, criou o mundo e a humanidade. Nessa terra primordial, chamada Ileifé, seres humanos e orixás viviam lado a lado. Houve um momento em que a população aumentou e houve a necessidade de criar novas áreas de plantio. Os orixás se reuniram para decidir o que fazer e alguns deles até tentaram fazer o trabalho, mas sem sucesso. Foi aí que Ogum entrou em ação. Empunhando um facão, ele entrou na mata e limpou o terreno para a lavoura. Por esse motivo, Ogum ficou conhecido como o orixá que abre os caminhos. Os demais orixás assistiram a tudo admirados, sobretudo pela eficácia do material usado por Ogum. O ferro, os orixás insistiram para que Ogum revelasse o segredo daquele material. O orixá guerreiro só aceitou compartilhar seu segredo quando lhe foi oferecido o reinado de Ifé. Ogum, então, se tornou rei. Certo dia, porém, Ogum saiu para caçar e demorou muito para voltar. Quando regressou, estava muito sujo e com as roupas rasgadas, o que causou uma péssima impressão nos seus súditos. Os orixás se reuniram e decidiram destituir Ogum de sua função de governador.